DG ABC Mix, oferecimento Hospital e Maternidade Brasil É a vez do sertanejo em São Bernardo. Cristiano Araújo, além de Bruno e Marrone, sobem ao palco neste sábado para agitar a estância alto da serra. A dupla apresenta o projeto agora ao vivo, enquanto o cantor traz o embalo do DVD Indeciris. Ainda em São Bernardo, mas no domingo, ocorrerá a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, com abertura na igreja São João Batista. Após o ato litúrgico, fiéis seguirão pelas ruas do bairro até a prainha. Desvendando Ângelo Agostini é a atração no Centro Cultural de Adema e contará a trajetória do pioneiro do quadrinho no Brasil. O documentário será exibido no dia 30 de janeiro, em homenagem ao Dia da Arte do Desenho. Estão abertas inscrições para a palestra sobre arte moderna na próxima semana em São Caetano. Ministrada por Mariana Zenaro, o encontro apresentará estilos decorativos do design moderno, assim como contextos históricos. São 70 vagas. Um aposentado que deseja ser ator tem seu sonho realizado ao receber o convite para interpretar um homossexual. Esse é o enredo da peça O Amante do Meu Marido, que está em cartaz no Teatro Paiol Cultural em São Paulo. Funarte São Paulo recebe espetáculo Chica Boa, que traz a história de Chica Boa que, ao mudar-se para a casa de Dona Ingrácia, muda totalmente os ares da casa. Comédia com repertório circo-teatro pode ser prestigiada até o dia 31. E nos cinemas, a grande estreia é Caminhos da Floresta, filme que reúne personagens como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Rapunzel fugindo das tramas da bruxa, nada menos do que Meryl Streep estrela vilã. Estar o que eu desejo, é o que você deseja. Nós temos uma chance, não você vê isso? Se nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso juntos. Você me ama, por que você me amou? Eu fui criado para ser caro, mas sincero. Stay a child while you can be a child with me. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho